A Bíblia diz de forma muito clara que um neófito não pode participar do ministério de liderança da igreja. Em sua primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu exatamente sobre isso no capítulo 3 e versículo 6, no qual ele diz Mas diante disso, muita gente não entende o que realmente significa ser um neófito e por que existe essa proibição. Inclusive, algumas pessoas até questionam se existe alguma exceção a essa proibição. Até porque várias igrejas claramente não observam essa ordenança bíblica. E é sobre esse tema que nós falaremos neste vídeo. Então assista a este vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai entender muito bem esse assunto. E claro, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e não se esqueça de clicar no sino para ativar todas as notificações. Vamos começar o nosso vídeo entendendo o significado da palavra neófito. Na Bíblia, a palavra neófito indica uma pessoa iniciante na fé cristã, ou seja, um recém-convertido ao cristianismo. A palavra neófito vem de um termo grego que deriva de um verbo que transmite o sentido de produzir, de brotar, de germinar. Então, com base nesse significado, um neófito é como uma muda plantada, uma planta nova que começa a brotar e dar seus ramos. Inclusive, é com esse sentido que a Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, usa essa palavra para indicar uma planta nova em sua tradução do hebraico de algumas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo, Jó capítulo 14, versículo 9, Salmo 128, verso 3, 144, verso 12 e Isaías capítulo 5, versículo 7. Já no Novo Testamento, a palavra neófito aparece apenas uma única vez, e isso ocorre no texto que trata a respeito das qualificações do obreiro para o Ministério de Liderança Cristã. Nesse texto, o apóstolo Paulo explica que a pessoa que deseja o episcopado, isto é, a pessoa que deseja exercer a liderança na igreja local, deseja uma excelente obra. Porém, Paulo diz que essa pessoa precisa se enquadrar em algumas condições para que possa exercer tal ofício. E uma dessas condições pontuadas pelo apóstolo é justamente que o bispo não pode ser neófito. De acordo com Paulo, naquele versículo que nós lemos no começo do vídeo, o neófito não pode presidir a congregação para não suceder que se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Mas aqui alguém pode perguntar, como assim? Por que o neófito não pode pastorear a igreja? Fica claro aqui no texto da primeira carta de Paulo a Timóteo que o neófito não pode liderar uma congregação local porque, obviamente, ele ainda não amadureceu na vida cristã. O recém-convertido, ainda que ele tenha outras qualidades exigidas para o ministério, como, por exemplo, ser uma pessoa irrepreensível, fiel à sua esposa, que tenha domínio próprio, que não seja ganancioso, entre outras qualificações, ele ainda está impedido de servir como bispo. Inclusive, é interessante notar que várias passagens do Novo Testamento trazem metáforas agrícolas para falar da obra de Deus e de seu povo. Em outra parte, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo fala dos crentes como plantas e da igreja como a lavoura de Deus, conforme nós lemos em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, entre os versículos 6 e 9. Então, o neófito, como um recém-plantado, claramente não possui a maturidade necessária para ser bispo da igreja. Além disso, Paulo ainda diz que eleger um neófito para a liderança da igreja é algo muito perigoso e que pode trazer consequências gravíssimas. E, nesse sentido, ele observa que o neófito pode ser cegado pela soberba e, consequentemente, venha a cair na condenação do diabo. E essa parte aqui que ele diz que o neófito pode cair na condenação do diabo não quer dizer que Satanás irá pronunciar uma sentença de condenação sobre o neófito, mas que o neófito se torna alvo da mesma condenação pronunciada sobre o diabo. E essa é uma das passagens bíblicas mais específicas a respeito do motivo que precipitou Satanás à queda, que foi o seu orgulho. No entanto, Paulo não aprofunda essa questão. Apenas usa o exemplo de Satanás como um alerta do perigo de ser dominado pela arrogância. Então, para que isso seja evitado no meio da igreja, um neófito jamais deve ser escolhido para o episcopado. E, de fato, no Novo Testamento não há nenhum registro de um recém-convertido sendo colocado como líder de uma comunidade cristã. Até mesmo os apóstolos de Jesus, antes de liderarem a igreja, tiveram um período de intenso aprendizado como discípulos durante o ministério terreno do Senhor. Depois, quando Judas Iscariotes precisou ser substituído no colégio apostólico, nós lemos que a pessoa escolhida para ocupar o seu lugar tinha de ter acompanhado todo o ministério terreno de Jesus e ser testemunha de sua obra. E essa pessoa, conforme sabemos, foi Matias. E outro bom exemplo também é o de Timóteo, a quem Paulo escreveu essas palavras enquanto ele estava organizando a igreja de Éfeso. Apesar de Timóteo ser sempre lembrado como um jovem valoroso na obra de Deus, ser jovem não é o mesmo de ser neófito. Timóteo foi educado na fé desde sua infância. E antes de participar do ministério da igreja, primeiro ele foi preparado para isso, inclusive aprendendo junto do apóstolo Paulo que o considerava como um filho. Nós sabemos que Timóteo acompanhou Paulo em suas viagens missionárias e certamente deve ter amadurecido muito durante todo esse período. Então, quando Timóteo exerceu o ministério de liderança na igreja, de forma alguma ele era um neófito. E o próprio apóstolo Paulo, antes de sair em suas viagens missionárias, primeiro ele teve uma preparação de pelo menos 10 anos para o ministério. Portanto, um neófito deve passar pelo período de aprendizado e aperfeiçoamento para que então ele possa se tornar maduro antes de exercer a liderança na igreja.